Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês? Que bom que Deus continue abençoando as nossas vidas e as nossas famílias. Galerinha, nós na aula passada falamos aí do relacionamento entre Lia, Raquel e Jacó, dos seus filhos. E agora, hoje, nós vamos falar desses dois personagens dos quais nós estamos estudando aí, falando e meditando e refletindo sobre a história dos mesmos, Jacó e Labão. Então, vamos lá! Isso, nós vamos colocar nossa Bíblia lá no versículo 30. 30, não, no capítulo 30, versículo 25, tá? Capítulo 30 de Gênesis, versículo 25. Então, antes de eu fazer a leitura com vocês, deixa aí já sua Bíblia aberta, a minha também já deixei ali no cantinho. Vamos falar aí, logo depois que José nasceu, José é o filho mais moço, né, de todos os filhos de Jacó. Lembra da oração que Raquel fez, né, e Deus se lembrou dela? Muito bem. Dessa lembrança veio José. José era o filho mais novo de Jacó. E logo depois que José nasceu, Jacó já estava cansado de ficar naquela terra, de trabalhar com o sogro. Então, ele falou, olha, chegou pra Labão e disse, olha, eu quero ir embora pra minha terra, eu quero levar minhas mulheres e meus filhos e eu quero sua permissão. Mas Labão não estava afim de cooperar, de jeito nenhum, porque ele sabia que a bênção dele vinha de Jacó. Jacó que era abençoado, então tudo que Jacó fazia, dava certo. E Labão sabia que quando Jacó fosse embora, a galinha dos ovos de ouro dele ia embora. Então, Jacó não estava muito, ou, Labão não estava muito afim desse acordo. Ele não estava querendo liberar nem as filhas e muito menos Jacó. Então, vamos aí pensar que esse homem aqui, né, colocou em jogo aí a felicidade das duas filhas por dinheiro. Então, digamos que por dinheiro esse cara aqui faria qualquer coisa. Concordam? Né? Então, vamos lá. Peguem aí a sua Bíblia, o Gênesis 30, né, capítulo 30, versículo 25. Então, vamos lá. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão. Deixe-me voltar para minha terra. Dê-me meus filhos e minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem o quanto eu tenho servido. Labão respondeu. Fique comigo, por favor. Por meio de adivinhações, fiquei sabendo que o Senhor Deus me abençoa por em seu intermédio. E Jacó respondeu. O Senhor sabe como eu tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. E Deus tenha abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha própria família. E aí Labão insistiu. Quanto você quer que eu pague? Diga-me seu salário, que eu lhe pagarei. Aí Jacó respondeu mais uma vez. Eu não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas, se o Senhor concordar com a proposta que eu vou lhe fazer. Hoje vou passar por todo o seu rebanho a fim de separar para mim, todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. E só isso que eu quero como salário. É só isso que eu quero como salário. No futuro será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver do meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos, que não sejam malhados, eu não tenho manchas do Senhor, saberá que eu o roubei. Labão concordou dizendo. Está bem, aceito sua proposta. Mas naquele mesmo dia, Labão mandou seus filhos recolherem todas as ovelhas pretas e todos os cabritos malhados e mandou levar para longe. Olha como Labão era sem caráter. Ele tinha acabado de concordar com Jacó, numa época em que a palavra valia muito, mas mesmo assim ele queria usar de má fé com Jacó. E Jacó tinha trabalhado anos para ele, enriquecido Labão. Mas Jacó era esperto. Na hora que ele viu, que ele percebeu que Labão tinha feito, porque ele fez isso e viajou por três dias, já para não ter contato com Jacó. Jacó pegou, olha só, coloquem aí no versículo 37. Jacó pegou galhos verdes de choupo, de amendoeira e de plátano e descascou-os, fazendo aparecer listras brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais nos bebedouros onde iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listradas com manchas malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bordes e fez com que olhassem na direção dos animais listrados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando-os dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles nos bebedouros. E assim eles cruzavam perto dos galhos, mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso os animais fracos ficaram para Labão e os mais fortes ficaram para Jacó. Desse modo ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravos, camelos e jumentos. Então olha lá. Essa passagem é muito legal. Jacó, vamos combinar que Jacó também não era muito santo, né? Vamos lá. Jacó enganou o irmão, Exaú. Mas tudo bem que Exaú não estava dando a mínima para a bênção que o pai ia dar. Para ele não tinha importância. Ele só se deu conta da grandeza da bênção quando ele perdeu. Quando Jacó recebeu a bênção no lugar dele. Mas Jacó já era ligeiro desde pequenininho. E Labão também era ligeiro, mas para o mal. E ele firmou o acordo com Jacó. Só que ele não cumpriu esse acordo. Ele escondeu os animais. Mas Jacó era ligeiro. Ele falou assim, olha, eu vou descascar aqui umas ripas, vamos dizer assim. Elas eram malhadas e tal. E colocou bem na frente dos animais onde eles iam beber água. Então os animais ali, contato com as cores. Que minha gente, não me diga que isso aí é explicado cientificamente. Porque eu creio que não. Eu creio que foi a mão de Deus mesmo na vida de Jacó. E aí os animais foram cruzando e só dava preto e malhado. Só dava preto e malhado. E ele fazia isso. Jacó fazia esses galhos aparecerem só na frente dos animais fortes. Os animais fracos ele não fazia não. Então o que acontecia? Todo rebanho forte, nascia preto ou malhado, era de Jacó. E o resto era de Labão. Ou seja, a qualidade do rebanho de Labão caiu muito. E Jacó prosperou, 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 prosperou. Infinitamente mais que o próprio sonho. Mais pra frente vocês vão ver que isso dá problema. Mas enfim, é aquela coisa. Às vezes a gente acha que está enganando. Que está dando um jeitinho ali pra ter uma vantagem, né? E lá na frente a gente vai perder isso muito. Como Labão. Labão se ele tivesse firmado um contrato decente com Jacó. Tenho certeza que nem Deus nem Jacó deixaria Labão perder algo. Mas Labão não queria perder nada. Ele só queria ganhar. Então por esse motivo ele acabou-se que perdeu e muito. Então nessa história a gente percebe aí o quanto a honestidade faz falta no nosso cenário atual, na nossa política atual. O que nós temos de políticos desonestos não tem escrito no gibi, né? Então, o que nós iremos fazer nessa aula? Nós iremos aí pesquisar imagens de honestidade. E faremos também um desenho sobre esse tema. Honestidade. Então vamos fazer as duas coisas. Fazer um desenho sobre honestidade. E pesquisar imagens sobre a honestidade. Tá certo? Grande beijo e até daqui a pouco no nosso grupo de estudos.